Oi, está começando mais um vídeo no canal, espero que vocês gostem, curta, comenta, compartilha e não esqueça de se inscrever, vamos para o vídeo Que tudo, ontem aconteceu a cerimônia do casamento da Júlia e durante o show da Pocah, Juliano botou pilha e acabou rolando um celeiro entre o Gustavo e a Fran, vamos conferir? Diz o Matheus que não está ansioso, estou aqui com ele, mas ele nem senta, está até em pé, só observando pela gretinha para ver se a Júlia aparece ali qualquer hora Só espiando Bem, nesta tarde, onde o verbo amar é conjugado e evidenciado, nos reunimos para celebrar a festa do amor Quem se lembra mais de como era a vida antes do outro? E hoje, esse forma, o casal Bem, esse vaso central, ele se chama vaso da união Ele representa o objetivo do casal, que é a vida comum, em que deverão ter sempre paciência e aliança Eu vou pedir para que viram esse vídeo já, por favor, eu quero palmas Aqui fazendo a foto com as madrinhas Esse vestido foi pensado por ela, junto com o Lucas, da Leone E olha como ficou legal o resultado, arrasaram Muito obrigada, muito obrigada Obrigada Beijo, beijinho E aí Música 3, 2, 1 Porca, 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 porca Enquanto espero o Matheus, tava agradecendo vocês no direct Aqui respondendo vocês E gente, eu recebi algumas mensagens Tipo, nossa Gil, você tava com cara de brava Tava com cara de brava, tava com cara de triste Eu vou falar um negócio pra vocês Eu nunca senti uma sensação como essa de entrar no altar É muito esquisito Essas duas últimas semanas foram, assim, uma montanha russa de emoção pra mim E tudo que eu tava pensando era em não chorar na hora Então assim, você fica tentando segurar isso Porque você não consegue segurar Ficava toda hora vindo você querendo chorar E você tipo assim, não, não chora Então eu fiquei meio com essa cara de séria Mas tá tudo bem, tá bom? Eu não estou sendo forçada a casar, pelo amor de Deus